O evento foi organizado pelo GGB, o Grupo Gay da Bahia, e contou com a participação de cerca de 600 mil pessoas. Doze trios elétricos animaram a multidão, que seguiu o percurso pelo centro da cidade. A primeira Parada Gay da Bahia aconteceu em 2002. De lá pra cá, o público se tornou cada vez mais diversificado. Casais heterossexuais, crianças e até estrangeiros se misturaram colorido na multidão. Tom Stassman veio da Noruega só para assistir a parada, e ficou entusiasmado com o que viu. É muito bom, eu nunca estive num evento assim antes, disse o turista. Os militantes atendem que a aprovação da Lei 122, barra 2006, que considera a homofobia um crime, pode ajudar a reduzir o preconceito contra os homossexuais. Mentalidades não se mudam por decreto, mas ajudam. De modo que a lei sendo aprovada vai depender de nós, gays, lesbos, travestis, exigirmos que nos respeitem como cidadãos. É legal ser homossexual. Legenda Adriana Zanotto 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 O que é isso?